Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução do Exame Nacional de Acesso, o ENA, do Prof. Marche de 2016. Estamos na última questão desse exame, na questão de número 40, uma questão também de probabilidade, como foi a nossa penúltima questão. Vamos à resolução, a gente vai fazer a leitura e, posteriormente, apresentar-lhes uma solução. Vem com a gente para a leitura. Um canal tem duas barragens, B1 e B2, dispostas em paralelo, transversalmente ao rio, que podem estar abertas ou fechadas, e que funcionam independentes uma da outra. Importante, né? Uma funciona independente da outra. Quando uma das barragens está fechada, a passagem de água pelo canal fica completamente interrompida. Então, o que é que ele está dizendo? Basta uma delas estar fechada, que não passa água. Sabendo que a probabilidade de que as barragens B1 ou B2 estejam fechadas em um determinado dia, respectivamente, então a gente já vai tomar nota aqui. A probabilidade da barragem 1 estar fechada é 10%. E a probabilidade da barragem 2 estar fechada é 5%. Então, qual a probabilidade de fluxo de água estar interrompido nesse dia? Então, a gente não vai usar o complementar aqui, porque ele está te dando a probabilidade de estar fechada e está te pedindo qual a probabilidade de estar interrompida. Bacana? Vamos passar isso aqui para a nossa querida número decimal. 10% representa 10 centésimos, ou seja, 1 décimo, 0,1. E aqui, 5 centésimos, ou seja, 0,5 décimos, então fica 0,05. Bacana? Por que isso? Porque você tem que perceber o seguinte, ele quer saber que não há passagem de água. Aí, como a gente comentou, a probabilidade para não haver passagem de água é só você calcular o quê? A probabilidade B1 ou a gente usa o quê? União. Lembra lá da teoria dos conjuntos, né? A probabilidade B1, união, probabilidade B2, barragem 2. Pronto. Ele está te solicitando isso. Ah, Ananis, como é que a gente calcula isso? A gente lembra lá da teoria dos conjuntos que a gente calcula aqui. Como é que a gente acha a união? A gente tem que saber o número de alimentos de cada conjunto e subtrair pela interseção. Do mesmo jeito, a gente usa para probabilidade. Vamos lá. A probabilidade da barragem 1 está fechada. União, porque é ou, né? Ou a gente usa união. Tem que lembrar desses conectivos. Ele é igual a quê? A probabilidade da barragem 1 está fechada, mais a probabilidade da barragem 2 está fechada. Menos a interseção. A interseção é o I. Das duas estarem fechadas ao mesmo tempo. Então, probabilidade da barragem 1. Interseção. A probabilidade da barragem 2 está fechada. Pronto. Agora é só substituir, partir para o abraço. Resolver. Então, vamos lá. Substituir. Trocar aqui a cor. Então, para dar união, a probabilidade da barragem 1 é 0,1. A probabilidade da barragem 2 é 0,05. Menos o que é isso aqui? Interseção. O I. Quando a gente tem um conectivo I, a gente vai usar o quê? Quando eu tenho probabilidade B, 1. Interseção. Probabilidade da barragem 2. O que é isso? É apenas calcular a probabilidade de cada uma e multiplicar o I. Então, a gente vai fazer isso. Qual a probabilidade da barragem 1? 0,1. Vezes a probabilidade da barragem 2. 0,05. Só isso. Então, aqui ficará 0,15, que é essa soma, menos isso aqui. Eu tenho 0,1 vezes 0,05. 1 vezes 5 dá 5. E eu tenho 3 casos após a vírgula. Então, fica 0,005. Agora, a gente subtrai. Então, vai ficar 0,150, no caso, menos 5. Então, dá 145. Pronto. Ele cai em porcentagem. Então, o que é que você faz? Você coloca isso aqui em infração, que fica mais fácil, sobre 1.000. Pronto. Aí, você pula uma casa, 14,5 aqui, fica 100. Pronto. Então, você encontrou a sua porcentagem. 14,5%. Esse é o teu resultado. Com isso, tu vai marcar o item B. Apenas isso. Bacana? E aí, gostou da resolução? Se tiver gostado, deixa o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa o comentário aqui abaixo. Um forte abraço. E até a próxima. E aí, gostou da próxima. E aí, gostou da próxima.